A Alta Escola Teixeira completa 20 anos de uma trajetória marcada por superação, conquista e compromisso com a formação de condutores responsáveis em Teixeira de Preta. Cada aluno que passa por aqui leva consigo mais do que uma carteira de motorista. Leva a certeza que está preparado para encarar as estradas com confiança e responsabilidade, tornando o trânsito mais seguro. Há 18 anos eu tirei minha habilitação na Alta Escola Teixeira. Foi escolhida pelos meus pais, ele me deu de presente a primeira habilitação, na época adolescente ainda. Eu tirei minha habilitação aqui na Alta Escola Teixeira no final de 2020, ano de pandemia. Então, a Alta Escola Teixeira foi, assim, sensacional em todo o apoio que eles me deram. Dessa história de tirar a habilitação, eu trabalhei com o Zete também, foi o meu primeiro emprego. Então, meu vínculo com a Alta Escola Teixeira é muito gratificante. E eu falo para todo mundo que me pergunta sobre a Alta Escola, que um dos principais diferenciais que eu vi na Alta Escola Teixeira foi preparar a gente para o trânsito. Nesses 20 anos, com o seu projeto de expansão, a Alta Escola Teixeira se destaca não apenas por números, mas também pelo impacto positivo causado na vida das pessoas. Foi aqui que eu aprendi, tive instrutores maravilhosos, que levaram o ensinamento até hoje, do que eu tenho de trânsito, do que eu tenho de condição responsável, de tudo. Então, assim, Zete participou da minha vida, né? Então, tenho muito que agradecer a ela e felicitar a ela. Uma pessoa maravilhosa, ótima administradora, que leva evolução a cada dia no segmento de Alta Escola. Então, eu sempre falo, eu sempre recomendo, vai tirar a habilitação, vai para a Alta Escola Teixeira. Festejar 20 anos é muita emoção. Primeiro, porque eu não pensava em fazer absolutamente nada. Mas as pessoas começaram a me falar, gente, 20 anos precisa ser festejado, precisa ser comemorado. E dentro de uma semana, eu resolvi fazer. E que bom que eu me deixei convencer a fazer. Que bom que eu estou me permitindo viver isso. E o melhor ainda é que não é só eu, é a equipe. A equipe está vivendo isso, está vibrando isso, participando da organização junto comigo. Então, assim, ó, é muita, muita gratidão. E graças a Deus, gente. Somos uma empresa reconhecida no mercado, a que mais trabalha no extremo sul da Bahia, que mais atinge a extremo, extremo sul. E assim, cada ano estamos crescendo, estamos desenvolvendo. É uma cidade de Teixeira, filha de Teixeira, que leva o nome da cidade Teixeira. E é muito orgulho. É muito orgulho para mim, é muito orgulho para toda a equipe. E orgulho também para cada aluno, para cada pessoa que escolhe, que prefere a Alta Escola Teixeira. Então, ó, para cada um de vocês, gratidão. Alta Escola Teixeira, quem conhece? Incínio!